Na área de teatro, nossa homenagem vem na forma de três monólogos. Você que se diz honesto, íntegro, justo e impoluto, sabe lá o que é isso. Acusa os fracos de espírito, critica os desavisados, dita normas a terceiros, mas uso delas não faz. Lobo com pele de ovelha, monstro com pinta de santo, dentro negro, fora branco, palhaço e nada mais. É de você que eu falo, que se ama acima de tudo, que mata a cada segundo, por traição ou omissão. Que escravo de vinhos extintos, num desespero sem peias, corrompe a mulher do próximo, cobiça as coisas alheias. Quando o orgulho te empolgar, quando a vaidade crescer dentro de ti, lembre-te que és transitório, que és humano, e quando menos esperares, sumiste. Meu nome é Ineuda de Cristo, sou atriz. Estes são fragmentos do texto Doidos de Santidade, de Lourdes Ramalho. Que vida tenho levado, ser baião palido. Queria ver se com Tonha a vida da gente tinha desandado a esse ponto. Não tinha nada. Tonha era aquela moleza, aquela queda pelas fêmeas, mas era homem. E homem, de todo jeito, é respeitado. Se não fosse aquela cadela preenha ter se atravessado na vida da gente, tirou o pai dos meus filhos, o sossego da família. Foi do jeito que a outra falou. A praga dos seiscentos, diabo! Fiquei sem meu ponho. De quem quiser que pense que é uma mulher nova, viçosa, caçar nos quatro cantos da casa o seu homem e só encontrar a saudade dele. Dá vontade de desabar no meio do mundo e fazer tudo que não presta. Isso eu não fiz. Sei mesmo que eu não fiz pela obrigação dos filhos. Mas ele merecia. E nada não. Pra tudo tem seu tempo. A sua Alana Fernandes, atriz, essa personagem se chama Mariana, do texto As Velhas, de Lourdes Ramalho. Era preciso não pensar em nada, deter o tempo, calar qualquer ruído, continuar com o hábito de todos os dias, amarrar as cabras, tirar o leite, preparar o jantar e esperar a noite. Mãe, eu só vou dizer uma vez. Eu não viajo com mãe, porque mãe não aguenta a viagem. E também não deixo mãe sozinha aqui, enquanto mãe tiver vida. As saídas estão na minha frente, mas não consigo alcançá-las. Vejo a porta, sinto a maçaneta, não abre. A janela abre para o mundo. Olha, perco a coragem. Lá fora está escuro. Eu não vou ficar aqui. E eu preciso partir! Bom, meu nome é Nayara Brito, sou atriz. Essa personagem se chama Cissa. Ela faz parte do espetáculo Como Se Fosse Impossível Ficar Aqui. E eu preciso partir do espetáculo 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 do esp